Música Muito bem-vindo. A cultura açoriana está mais reforçada. É este o tema da reportagem para ver mais à frente. Entretanto, os desafios do setor leiteiro tornam invitável o entendimento entre produção, transformação e comercialização. A afirmação é de Vasco Cordeiro. Segundo o presidente do governo açoriano, estas três componentes estão condenadas a entenderem-se, a cooperarem e a colaborarem entre si. Música Olhamos agora às notícias nacionais. O Serviço Nacional de Saúde reduziu as cirurgias em 0,5% em ano de greve nos blocos operatórios. Em 2018, foram cerca de menos de 5 mil cirurgias do que no ano anterior. Segundo a ministra da Saúde. Música José Julio de Sousa, pintor ingrense reconhecido internacionalmente, tem agora mais duas das suas obras expostas no Museu de Angra de Heroísmo. As pinturas foram cedidas pelo Novo Banco, uma iniciativa que reforça a cultura açoriana. Música José Julio de Sousa Pinto é um pintor muito interessante, da primeira geração naturalista de pintores portugueses. É um pintor que nasce em Angra de Heroísmo, que vai estudar para a França em 1880 e que vai absorver todos os movimentos dessa altura. Portanto, quando ele chega à França, temos de ter em conta que um Courbet, um Millet, movem em finais do século XIX. Portanto, é todo um movimento que ele absorve. E ele vai integrar muitíssimo bem todo este conhecimento dos novos valores estéticos da pintura ao ar livre, dos impressionistas, mas também toda a componente psicológica dos pintores realistas. Aliás, se virmos estas pinturas, nós percebemos o trabalho intenso que ele vai fazer a partir da cor. Se vir a volta do rio, há de ver que em cima tem uma luminosidade muito interessante, em baixo tem a sombra. Não nos podemos esquecer também que eles nesta altura já rivalizam com a fotografia. Como pintor angrense e reconhecido a nível internacional, as obras deste artista interessam ao Museu de Angra, assim como o enriquecem. São dois trabalhos com grande expressão e que completam outras pinturas já em exposição. Estas duas obras vêm dar sentido a um conjunto de obras que nós temos do mesmo pintor, Sousa Pinto. Desde a fundação do Museu de Angra do Heroísmo, que ele tem vindo a recolher algumas obras de Sousa Pinto. Sousa Pinto, como se sabe, nasceu na Ilha Terceira, portanto é um pintor de referência, de caráter internacional mesmo, e que interessa muito ao Museu de Angra ter aqui a sua representação ao nível da pintura. Nós não tínhamos até ao momento duas obras com esta dimensão e também com essa expressão. Estas duas obras, por conseguinte, vêm dar sentido, vêm agregar um conjunto significativo de outras obras que nós temos mais simples e mais pequenas de Sousa Pinto. Portanto, é um enriquecimento muito notável que o Museu de Angra do Heroísmo passa a ter com este depósito de novo banco. Para o Secretário Regional da Educação e Cultura, iniciativas como esta contribuem para reforçar a cultura açoriana. Cada uma das ilhas açorianas terá uma unidade museológica de qualidade. É essa a próxima prioridade, segundo o Avelino Nesses. Este ato vem pôr em destaque a importância que as instituições têm no desenvolvimento cultural. Eu recordo que há dois anos atrás nós concluímos nos Açores um projeto que reputamos de importante e que tem a ver com a construção de uma rede de bibliotecas públicas e arquivos regionais, concretamente em Ponta Delgado da Angra e Horta. Este trabalho tem de ser ainda complementado. Tem de ser complementado através de uma maior colaboração entre essas instituições regionais mais centrais e as outras instituições que também mexem, portanto, com espólios do passado. O projeto que nós estamos a concluir é o seguinte, é o de dotar cada uma das ilhas dos Açores como unidade museológica de referência. Este projeto também vai avançado porque a sua concretização está, de certa forma, dependente. Olhe de uma coisa que já foi feita, a inauguração do Núcleo Museológico de Vila de Porto, do Museu de Santa Maria no verão passado, da inauguração que esperamos para breve do Museu do Tempo, que é a primeira edificação do Eco-Museu do Corvo e também das obras do Museu Francisco de Lacerda que recentemente começaram em São Jorge. A partir daí, creio que ficaremos com uma rede de museus, portanto, de qualidade. Assim, e segundo o titular da Pasta da Cultura, em 2019, haverão boas notícias nesta área. Os museus são repositórios do passado e albergues do futuro. As obras de José Júlio de Sousa Pinto estão patentes na exposição, intitulada Do Mar e da Terra. Ser super, ser o melhor em tudo. É o tema abordado na iniciativa Conversas às 8. Os oradores serão Avelino Menezes, João Rocha e Fábio Santos, com a participação especial do Sónio Ormonte e Álamo de Oliveira. O evento acontece no dia 9 de fevereiro, pelas 20h, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira. O Enfoco de hoje chegou ao final. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho